A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, esse que vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Nilson Ribeiro. Hoje, dia 30 de novembro de 2021, estamos de mais uma forte campanha que traz por tema Por esta causa me colocarei de joelhos. Nessa oração da noite eu quero apresentar a Deus, a sua casa, o seu lar, a sua família E tenho uma certeza, meus irmãos, que grandes coisas Deus tem a fazer através das nossas humildes orações. Momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste exato momento, ó Deus, nós queremos te pedir perdão Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, meu Deus. Por tudo aquilo, ó Pai, que porventura nós venha ter feito o que desagradou o teu Espírito Santo, ó Pai. Mas nesse momento nós exclamamos, ó Deus, nesse momento nós exclamamos, ó Pai, a tua misericórdia. Nós exclamamos, ó Pai, nesta oração da noite, o teu perdão, o teu amor. Meu Deus, toca nessa pessoa que se encontra desenganada pelo médico. Toca nessa pessoa, Pai, que o casamento está destruído. Toca nessa pessoa, Pai, que está sofrendo com a depressão terrível, Senhor. Toca nessa pessoa agora, meu Deus, para curar, para libertar. Toca nessa pessoa agora, Pai, para dar vitória em nome de Jesus. Que esse Espírito da morte venha sair desta vida. Venha sair desta família. Venha sair desta casa. Venha sair deste lar. Todo mal, sai agora desta vida. Sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, aqui estamos, ó Pai, para aclamarmos, ó Deus, ao Senhor. E temos a convicção, Senhor. Temos a certeza que o grande toque do Senhor, meu Pai, virá sobre esta pessoa. O grande toque do Senhor virá sobre esta casa, sobre esta família. Meu Deus, nós estamos na forte e poderosa campanha. Meu Deus, que traz por tema. Por esta causa, me colocarei de joelhos. Me ponho de joelhos. Senhor, toca nessa pessoa agora. Meu Deus, toca nessa pessoa agora, meu Deus. Espírito Santo, da verdade, eu creio no milagre. Eu creio na providência do céu. Quantas pessoas que estão sofrendo. Que estão passando momentos de desespero com o seu familiar, Pai. Esta pessoa que não consegue se libertar das drogas. Esta pessoa que não consegue se libertar do álcool. Esta pessoa, meu Pai, que não consegue se libertar da maconha e da cocaína. Liberta esta pessoa agora, Pai. Quebra esta maldição. Quebra, Senhor, este mal, Senhor. Liberta esta pessoa agora. Que toda a força do mal saia desta vida agora. Saia desta família agora. Saia desta casa agora. Pelo poder da palavra de Deus. Nós expulsamos todo espírito das trevas. Nós expulsamos todo espírito maldito, perturbador. Saia desta vida agora. Todo demônio que está perturbando esta mente. Que está perturbando esta família. Que está perturbando esta casa. Que está perturbando este lá. Todo demônio maldito. Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus. Esta pessoa, Pai, que já tentou, meu Pai, de tudo. Para viver uma vida feliz aí. Com o seu casamento. Com o seu matrimônio. Com os seus filhos. Mas não consegue. Porque a tribulação é muito grande nessa família. Porque a tribulação é muito grande, ó Pai. Dentro desta casa, Senhor. Mas nós estamos aqui para aclamar por esta pessoa. Nós estamos aqui, ó Deus. Para invocar o teu nome em favor desta pessoa. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar, meu Deus, o teu nome em favor desta pessoa, Pai. Que toda obra do diabo venha sair agora. Toda obra do inferno caia por terra agora. Toda obra maligna sai agora. Pelo poder da palavra de Deus. Meu Deus. Que todo mal, ó Deus, venha bater por retirada. Todo mal, Senhor, venha cair por terra. Pelo poder da palavra de Deus. Senhor, meu Pai. Se o Senhor é por nós, ó Deus. Quem será contra nós? Operando, Senhor, meu Deus. Quem impedirá? Não tem ninguém, Senhor, que possa impedir o teu operar. Não tem ninguém, Senhor, que possa impedir o teu agir, Senhor. Meu Deus. Toca agora, meu Deus. E liberta esta pessoa dessa maconha. Liberta esta pessoa dessa droga. Liberta esta pessoa do álcool. Liberta esta pessoa, Pai. Da prostituição, Senhor. Dessa vida miserável que essa pessoa está vivendo. Meu Deus. Essa pessoa não está vivendo. Está vegetando, Senhor. Meu Deus. Esta pessoa já desejou a morte. Meu Deus. Quantas vezes essa pessoa já desejou, Senhor. Não está mais em vida. Quantas vezes, ó Pai. Esta pessoa já desejou, Senhor. Não está mais, Senhor. Em vida, Senhor. Nós repreendemos este mal. Nós repreendemos, ó Pai. Esta força do inferno. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus. Toda a perturbação. Em nome de essa pessoa, Pai. Que ouve voz e que vê vultos. Essa pessoa que não consegue dormir, Senhor. Durante o dia, Senhor. Durante a noite. Não consegue dormir. De forma alguma, Senhor. Porque essa pessoa vive atribulada de espírito. Essa pessoa vive, ó Deus. Uma vida atribulada, meu Deus. Toca nessa pessoa agora, meu Pai. Livre esta pessoa, meu Deus, da morte. Livre esta pessoa, Pai, dessa situação, meu Deus. A qual esta pessoa está se enfrentando. Liberta esta pessoa agora pelo poder da palavra de Deus. Vai libertando esta pessoa agora, meu Pai. Vai libertando esta vida agora, meu Deus. Vai libertando, ó Deus. Esta criatura pelo poder da palavra de Deus. Meu Deus, se o Senhor é por nós, ó Pai. Quem será contra nós? Operando, Senhor, meu Deus. Quem impedirá, meu Deus. Não existe ninguém que possa impedir o Teu agir. Não existe ninguém, Senhor, que possa impedir, ó Pai. O Teu trabalhar. Vai operando. O Senhor vai operando. Vai tocando nesta pessoa agora. Vai tocando nesta pessoa agora, Pai. Vai libertando esta pessoa agora. Vai libertando esta pessoa agora. Espírito imundo. Sai desta vida agora. Sai desta família. Meu Deus, em nome de Jesus. Repreenda o Espírito destruidor, Senhor. Esta pessoa, Pai, que não consegue, ó Deus, ter felicidade. Essa pessoa que vive atribulada, Senhor. Que vive atribulado. Repreenda este mal. Repreenda esta obra do inferno. Sai desta vida agora, Espírito da morte. Sai desta vida agora, Espírito maldito. Sai desta vida agora, Espírito satânico. Nós repreendemos todo o mal, todo o Espírito maldito. Sai desta vida agora. Sai desta família maldita. Meu Deus e meu Pai, eu creio que nesta oração, Pai, a porta irá se abrir. Que nesta oração, meu Deus, esta pessoa irá, Senhor, cantar o hino da vitória. Eu creio, meu Pai, que nesta oração, Senhor, esta pessoa irá, meu Pai, meu Deus, contar a bênção, contar a vitória. Eu creio, Senhor, que nesta oração, milagre estará acontecendo. Meu Deus, eu creio que a resposta do céu estará acontecendo, ó Pai. Através das nossas humildes orações. Xará, baçuri, clama, alabaia. Meu Deus, opera, Senhor, opera em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, opera em nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus, repreenda toda a força das trevas. Repreenda, Senhor, toda a força maligna contra esta vida, contra esta família. Contra esta casa, Pai, que o Senhor venha repreender toda a obra do diabo. Toda a obra do inferno saia. Toda a obra maligna saia. Toda a obra do diabo saia agora, pelo poder da palavra de Deus. Nós repreendemos toda a força do mal. Nós repreendemos toda a força maligna. Nós repreendemos toda a força satânica contra esta pessoa. Meu Deus, liberta esta pessoa agora, Pai. Liberta esta pessoa agora. Meu Deus, nós apresentamos, ó Deus. Meu Deus, nós apresentamos em oração aqui agora, Pai. Esta criatura, Senhor, que está sofrendo, passando fome. Esta criatura que não tem o que comer em casa. Visita esta pessoa agora, Pai. Meu Deus, e dê a bênção, ó Deus, a vitória. Abra a porta para esta pessoa, Senhor. Eu apresento esta vida também, Senhor, que está entre a vida e a morte. Esta pessoa, Senhor, que, meu Deus, que foi infectada pela doença. Esta pessoa que não consegue, ó Deus, ter paz. Esta pessoa que não consegue, ó Deus, ter alegria. Esta pessoa, Pai, que está, Senhor, sofrendo, ó Pai, a camada. Meu Deus, liberta esta pessoa agora, nesta doença maldita. Visita esta pessoa agora, Pai, que está na UTI, que está no coma. Esta pessoa, Senhor, que esta família está desesperada, pedindo oração, Senhor. Meu Deus, e meu Pai, nós estamos aqui clamando por esta pessoa, Pai, que está doente. Esta pessoa que está desenganada pela medicina. Esta pessoa que a medicina já falou que já era. Meu Deus, visita esta pessoa agora com a grande libertação. Visita esta pessoa agora, Pai, com grande milagre, com a grande providência do céu. Oriclama, alabassuri, andala, Pai. Meu Deus, dê vitória esta pessoa pelo poder da palavra de Deus. Dê vitória esta pessoa pelo poder da palavra de Deus. Charabassuri, clama, alabaya. Meu Deus, eu creio, Senhor, na libertação desta pessoa. Eu creio no milagre desta pessoa, Pai. Eu creio na providência do Senhor nesta vida, Pai. Pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus, e meu Pai, liberta esta pessoa do mal. Meu Deus, e meu Pai, tira esta pessoa desse lugar terrível, Senhor. Meu Deus, cura esta pessoa. Pai, liberta esta pessoa. Meu Deus, este crente que se encontra desanimado. Este irmão que se encontra desanimado. Que não tem força, meu Deus, para lutar, Senhor. Meu Deus, eu apresento também em oração, Senhor, a nossa igreja, Deus e amor. No Brasil e no mundo. Ó Deus, abençoa a nossa amada diretoria. Abençoa o Teu povo, Senhor. Aleluia. Que a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacob. Venha ser sobre as nossas igrejas, Deus e amor. No Brasil e no mundo. Abençoa também a nossa igreja, meu Deus, as igrejas, Senhor. Meu Deus, as igrejas, Senhor. Assembleia de Deus, Batista Universal, Igreja da Graça. Meu Deus, todas as igrejas, Senhor. Meu Deus, todas as igrejas do Brasil e do mundo. Toda a igreja, Senhor, que está pregando a palavra, que está pregando o Evangelho. Meu Deus, dê vitória a esta igreja, Senhor. Dê vitória a este povo que te busca. Este povo, Senhor, que suplica o único Deus, Senhor. Dê vitória a nossa igreja. Dê vitória às igrejas dos irmãos. Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus. Dá vitória a este crente, a este irmão, Senhor. Meu Pai, visita este irmão, Senhor, agora. Abençoa este irmão católico. Abençoa também, Senhor, os irmãos evangélicos. Abençoa, meu Pai, cada irmão, Senhor. Cada pessoa que segue, meu Deus, a sua crença, a sua religião. Que o Senhor venha visitar agora com o milagre. Venha visitar agora com a cura. Meu Deus, também, Senhor, dando a visão espiritual para que este irmão venha entender, Senhor. A salvação, Senhor, que nós devemos lutar pela nossa salvação. A salvação da nossa alma, Senhor. Dê vitória a este irmão, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Senhor, que a bênção do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Vê ser sobre esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que, neste momento, esteve conosco aí, nessa grande e forte oração à noite, na campanha, por esta causa me colocarei de joelhos. E amém. E amém. E amém.